Eu sei que é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa Casa de Leis querendo cumprimentar nosso vice-prefeito, Samuel Barreto sempre fui muito amigo do seu avô, o doutor Samuel, um cearense que há uns 70, 80 anos atrás escolheu essa cidade para vir para cá eu tenho ido para São Paulo, Rio de Janeiro, naquele tempo praticamente não tinha médico no Brasil ele escolheu vir para cá e gostou muito e cuidou muito dessas pessoas junto com minha amiga, a sua esposa, a Laís e os seus filhos com quem eu sempre me dei muito bem meu amigo pessoal, o doutor Arnul Barreto uma pessoa que sempre me orientou muito, sempre lutou muito por o coração de Jesus assim como também os seus outros irmãos e a minha amiga Hortência também eu quero cumprimentar aqui o Diego Pereira, conselheiro tutelar eu quero cumprimentar o vereador, o presidente, o Renato dizer que você tem uma missão muito árdua que era a principal delas, organizar esse plenário para fazer leis e a outra é fiscalizar os recursos que vêm para essa cidade junto com seus outros colegas que ali está seu grande amigo, o vereador Gleison que realmente tem feito esse papel de fiscalização e infelizmente agora mesmo há poucos dias ele conseguiu detectar pessoas sendo expoliadas por um consórcio chamado Infra Minas que recebou dinheiro do Ministério da Cidadania para fazer cisternas para a população de baixa renda da zona rural e que estava comprando desse povo lá eu quero aqui também cumprimentar a secretária da Cidade Social a Denise, o pessoal do CMDCA, o Domingos essa jovem aqui, a Kedila cumprimentar também o vereador Wander todos lá de nossa querida cidade de São João do Papi juntamente com Raimundo e Ronaldo que vieram de lá cumprimentar todos os amigos que estão aqui cumprimentar o Yuri o Yuri é assessor do Deputado Federal foi a resposta bem votada aqui nessa cidade que muito tem ajudado a cidade e cumprimentar os conselheiros tutelares o Virgílio Araújo, a Marley Rodrigues o Fernando Soares, o Diego mais uma vez e o Dário Júlio e dizer que o Dário a gente ficou muito satisfeito de você lembrar do nosso nome para que a gente possa ser homenageado aqui nessa cidade essa cidade que só nesse momento desde 2022 e 2021 através da nossa assessora Larissa Lafetá e alguns outros amigos que nos ajudam a montar a montar alguns projetos conseguimos perfurar uma grande quantidade de pós-artesianos levar população de água para a manguação vários tratores, maquinário para dar condição ao homem do campo de poder trabalhar e agora mesmo essa semana nós ainda entregaremos para aquele pessoal lá da região da Vertente Alvação que produzem muito o caminhão Maú para poder aguentar as péssimas estradas que estão lá e que eles sempre têm colocado aí para a gente nós também colocamos para que a juventude possa fazer exercícios várias academias da saúde e essas academias da saúde elas ficaram guardadas lá no DR por mais de um ano e depois vieram para cá e ficaram guardadas e aí muita dificuldade tanto que quando os conselheiros tutelares falaram há muitos anos atrás você conseguiu uma verba para ter um carro aqui para os conselheiros tutelares poderem trabalhar um pouco mais e esse carro realmente ficou muito velho e queria um novo carro eu falei olha só tem um jeito que é colocar o carro na prefeitura e tem há bastante tempo que o dinheiro chegou a ir mas felizmente depois de idas e vindas esse carro está aí para os conselheiros poderem fazer esse trabalho hoje mesmo eu acabei de assinar numa frente parlamentar que a deputada delegada Sheila está reativando lá na Assembleia que é a questão do a questão deputado a é um crime terrível é um crime absurdo o que a gente tem visto nessa semana mesmo nós tivemos dois casos um no Mato Grosso e outro de uma criança de dois anos ser viciada pela mãe pelo padrasto e também uma outra menina que foi também a óbito com 20 dias de nascida ser viciada também pelo pai então são coisas que são inaceitáveis e esses crimes estão ficando estão ficando muitos deles sem a justiça sem a polícia dar o devido efeito lá em Itacambia uma cidade que eu sou majoritário como deputada eleito são várias cidades felizmente que eu sou majoritário eleito e lá tem um caso de 2016 que foi denunciado um sujeito que estava tentando corromper um rapazinho e isso já ia prescrever agora e o delegado nem o inquérito nem o ouvido a família e as pessoas tinham fiquei sabendo me denunciaram fui até a delegacia regional foi mudado o delegado em Montes Claros Diego aí esse processo já está agora encaminhado para o fórum e essa pessoa que viu essa movimentação inclusive já foi embora de Itacambia de Montes Claros e foi para São Paulo mas eu vou seguir eu vou ver onde é que está não sei o que vai dar mas eu vou tentar e gostaria que o Conselho Tutelar inclusive pudesse colocar para mim quais são as ações de pedofilia que estão aqui ou na delegacia parados ou na promotoria porque eu vou até o presidente do Tribunal de Justiça vou até o Jarbas também lá do Ministério Público ou até o chefe do departamento para que a gente não deixe esse crime absurdo eles ficarem impunes infelizmente o país nós estamos vendo aí que infelizmente principalmente as cortes mais altas estão liberando agora mesmo um condenado no Rio de Janeiro porque deixou muita criança morrer porque roubou muito o dinheiro lá do Rio de Janeiro o Sérgio Cabral condenado a 430 anos de cadeia agora está solto andando na praia de Palma Cabana passou e a gente aqui vendo isso aí como muitos outros que também estão aí dessa dessa maneira então o coração de Jesus foi uma terra é uma terra que me acolheu muito bem aqui desde que eu vim em 1975 76 ajudar eu fazer medicina vim ajudar o ex-prefeito Tata a montar um atendimento de saúde ainda bastante precário na zona rural que era feita aos sábados aos domingos nós tínhamos aí distritos como São Joaquim São João do Pacuí São João da Lagoa fomos montando depois disso nós vimos que através do prefeito José Domingo da Costa foi feito um outro hospital aqui nessa cidade que infelizmente acabaram com ele e ele funcionava bem dava a funcionar quando eu fui prefeito dessa cidade em 93 nós tínhamos um hospital São Vicente e Paulo que era a instituição filatrópica que não tinha ajuda da prefeitura nós tínhamos esse outro hospital lá e aí era até uma concorrência sanitar boa para a população depois disso conseguimos fazer com o Jucão o com o trabalho aí do senador Arlindo Pult e depois com o Nilton Cardoso um centro oftalmológico que conseguimos ver aí ser feita nele naquele tempo mais de 5 mil cirurgias de catarata levando muita gente a poder enxergar estão vendo aqui várias amigas professoras como a professora Erick Carini cumprimentou as outras professoras aqui no seu nome também a Maria de Jesus Costa Gomes que foi tesoureira dessa prefeitura e fazia um trabalho fantástico fantástico aqui tantos outros amigos e amigas e a imprensa através desse lutador devido afetar então Renato nós temos muito serviço eu de tentar arrumar as coisas temos arrumado para as associações e nesse ano nós já estamos separando o recurso bom o Fred Costa e eu para que a gente continue atendendo as associações infelizmente quando mandamos alguma coisa temos que mandar alguma coisa para a prefeitura a gente tem tido uma morosidade muito grande e a população não fica satisfeita com isso e a gente tem evitado e tentado fazer direto com as associações então hoje fiz questão de vir até aqui rever amigos abraçar pessoas receber demandas não tem nenhum problema você chegar deputado deputado você consegue isso para aquele povo que está precisando de pós-artesiando de água estrada lógica que não é um problema nosso não é um problema nosso mas nós estamos quebrando a cabeça eu e o deputado Fred Costa porque o prefeito Beto Soto está fazendo asfalto até Hermidinha e aí nós estamos tentando ver se a gente consegue melhorar um pouco aqueles oito quilômetros de Hermidinha até a divisa de coração de Jesus e quem sabe um dia a gente vai ver uma uma pessoa nossa aqui também na prefeitura que queira estender a mão e possa a gente ir alocando recursos trabalhando como nós trabalhamos mais de 20 anos até ver a estrada que tem o nome do meu pai Arne Paulo Santiago que sai daqui de coração São Jesus vai passando a entrada da Lapinha Ponte do Cigano e vai indo até a cidade de Brasília de Minas e eu fico às vezes com o coração bem doído mas preciso atender as pessoas porque agora por exemplo eu acredito que nesse ano nós vamos ter um serviço de oncologia montado todo com emenda minha mais de um bilhão de reais na cidade de Brasília de Minas eu me lembro de uma época em que o ex-prefeito Chiquinho falou com a gente que precisava de ser asfaltado com o Eduardo Nazareno asfaltado em Brasília de Minas até aqui que as pessoas ficavam na poeira para poder vir utilizar o sistema de saúde de coração de Jesus e hoje muitas das vezes eu vim para Larissa para o campo para o deputado Carlos Santiago para aqui hoje 15 fevereiro de Minas